Ousadia, bandidos fazem reféns, roubam carga de remédios, mas acabam presos em São José dos Campos. Um suspeito fugiu e os outros quatro foram presos. Um deles levou um tiro e foi encaminhado ao hospital da Vila Industrial. Espaço para a democracia. Ao vivo na TV, candidatos a prefeito de Taubaté disputam a preferência do eleitor. O debate foi bom, já estou mais consciente. Em duas horas foram apresentados projetos para a cidade nos próximos quatro anos. Nas ruas de Taubaté, o debate foi assunto desta sexta-feira. Isso aí realmente é uma iniciativa muito positiva da Rede Bandeirante e bem democrática, convida todos os candidatos. E a partir de segunda-feira, o Bande Cidade inicia uma série de entrevistas com os candidatos de Taubaté e São José dos Campos. Mobilização. Sábado é dia de combate ao Aedes aegypti. Mega Mutirão será realizado em todo o estado. Na região, 19 cidades vão participar. Teatro, música sertaneja, samba de raiz. Não faltam opções de lazer na agenda cultural para o seu fim de semana. O Bande Cidade começa agora. Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma denúncia anônima ajudou a polícia militar a prender quatro assaltantes hoje em São José dos Campos. A operação foi na zona sul da cidade. Eles haviam roubado uma van carregada com remédios e perfumes. Houve troca de tiros e um dos bandidos ficou ferido. As duas vítimas foram abordadas logo depois que saíram em uma van desta transportadora no Jardim América. A carga, avaliada em 20 mil reais, era de medicamentos e perfumes e estava sendo levada para Guaratinguetá. Os funcionários foram rendidos neste semáforo por dois homens armados. As vítimas não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que os criminosos pegaram a direção da van depois de ameaçá-las com a arma. Eles conduziram o veículo por cerca de 20 minutos, até chegarem ao bairro 31 de Março, na região sul de São José dos Campos, onde havia um bloqueio policial. Segundo a polícia militar, outros três bandidos acompanhavam a van neste carro. O veículo foi apreendido. O trio tentou escapar do bloqueio e bateu o carro. Este vídeo mostra o momento em que os criminosos foram rendidos. Na hora que eles pararam o veículo, ele desceu com a arma em punho, já apontando para a viatura policial, no momento que a gente enfrentou o disparo para se defender. Ele foi um disparo, acertou, atingiu esse infrator de nome Jefferson, que ele caiu e o outro nós conseguimos prender dentro da empresa, que ele correu para dentro da empresa e lá ele se entregou e a gente prendeu ele por lá. Mais adiante a viatura conseguiu abordar o palio, que acabou batendo no alambrado. Dois deles foram presos e um terceiro do palio fugiu. Os suspeitos vão responder por roubo de carga, crime que tem crescido na região. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, entre janeiro e julho deste ano, foram 116 casos no Vale do Paraíba. No mesmo período do ano passado, foram 71, aumento de mais de 60%. O assaltante baleado foi levado para o Hospital Municipal da Vila Industrial. Os demais bandidos foram para o 3º Distrito Policial e eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória do bairro do Putim, em São José dos Campos. Ontem à noite, a TV Bandivale mais uma vez abriu espaço para a democracia. Os eleitores de Taubaté puderam conhecer e analisar as propostas dos sete candidatos a prefeito. Hoje, nas ruas da cidade, o debate foi o assunto mais comentado. Nas ruas de Taubaté, não se falou em outra coisa. O debate foi bom. Já estou mais consciente. Esclareceu bem. As perguntas que eu gostei foi da jornalista da Band e dos dois jornalistas. Foi muito boa, mas a resposta foi muito ruim. Durante duas horas, os sete candidatos a prefeito ficaram frente a frente com o eleitor. Para seu Paulo, foi a oportunidade que faltava para esclarecer as dúvidas. Eu achei esclarecedor. Eu vi as propostas dos candidatos e deu para ter uma noção do que vem por aí. Esse tipo de confronto direto mostra as opiniões e fragilidade dos candidatos. Assim fica mais fácil depois o eleitor escolher em quem vai votar nas eleições municipais. Ao vivo e sem edições. A população teve a chance de conhecer e analisar as propostas de cada um para os próximos quatro anos. Esclareceu bem. É muito cedo para a gente tomar uma decisão. Eu ainda estou em dúvida em quem eu vou votar. Seu José também ainda não sabe em quem votar. Mas graças ao debate, pôde conhecer as diferenças de ideias e de projetos. Informações importantes para começar a definir em quem votar no dia 2 de outubro. Eles procuraram falar quem iam fazer, vai fazer. Acho que a gente tem que pensar mais um pouco. Isso aí é uma iniciativa muito positiva da Rede Bandeirante. E bem democrático. Convido todos os candidatos, independente de intenção de voto, independente de como estão nas pesquisas de intenção de voto, se tem até termos de televisão, isso aí é uma coisa realmente muito boa, muito positiva. E se você perdeu o debate, veja agora então um resumo do que foi de melhor que aconteceu aí nas duas horas de confronto. A respeito do transporte público em Taubaté, nós temos um grande compromisso em organizar o cumprimento do serviço dessa concessionária. Ela monopoliza esse serviço público que não é oferecido com qualidade, com acessibilidade, com cobertura a todas as regiões. E nós precisamos garantir e exigir fiscalizar o serviço que não está sendo fiscalizado pelo Poder Público Municipal. Em 2013, quando a gente assumiu a Prefeitura, a Prefeitura estava praticamente destruída. Ela tinha 60 milhões de dívida, parecia que tinha realmente passado um terremoto pela Prefeitura. Desde março de 2012, a Prefeitura de Taubaté não cumpriu seus compromissos. A Prefeitura não tinha capacidade de investimento em nada e também não tinha capacidade de recompor o salário dos servidores. Nós reorganizamos a Prefeitura, pagamos todas as dívidas, estimulamos o servidor para voltar a trabalhar, A escola tem que ser mais participativa, ela tem que ter o pai lá dentro. E não é só no final de semana, o pai tem que estar a todo momento participando da escola. Nós precisamos de uma escola com vida, uma escola com melhor qualidade na merenda, com a distribuição melhor dos horários da merenda. A criança não pode chegar no final do dia com fome em casa. Se ela já tem a merenda, então vamos dividir nos horários exatos. Nós precisamos fazer uma auditoria nos contratos realizados, em especial alguns contratos que acabam onerando excessivamente a nossa população e o dinheiro público. Como exemplo, o contrato da PPP do lixo. É um contrato que é dado todo o sistema de limpeza da cidade de coleta de lixo por 30 anos a custo de 2 bilhões. E o mais incrível é que isso foi aprovado com a aprovação unânime da Câmara dos Vereadores. Desenvolver o nosso potencial econômico, utilizando do turismo e da cultura, requer cuidar também desses setores, planejando melhor, cuidando melhor dos nossos museus, a começar pelo sítio do Picapó Amarelo, que infelizmente está muito prejudicado e precisa de revitalização. Também a gente precisa valorizar os nossos artistas, que infelizmente têm passado por muito de sabores. Quero fazer uma gestão pública, técnica e profissional. Essa é a diferença que a gente vai fazer para a nossa querida Itaubaté. Para acabar com a corrupção é muito fácil fiscalizar as licitações dentro de Itaubaté. Trazer a OSB, é um observatório social brasileiro que vai colaborar e fiscalizar todas as licitações feitas dentro da nossa cidade. Tenho certeza que fiscalizando as licitações, Itaubaté vai economizar muito. Itaubaté tem um orçamento ridículo para o meio ambiente, um milhão e novecentos mil reais. Quer dizer, é um absurdo. Vai tratar do quê? De nada. A não ser pagar os empregados que tocam a Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, para você mexer com o meio ambiente, é preciso repensar uma série de coisas. Controlar, por exemplo, essa expansão urbana desregrada que está aí, destruindo bosques, matas, as nossas nascentes. Você vai ver a seguir aqui no Bande Cidade, dia D, amanhã, sábado, tem mega mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. E também mais informações sobre o debate de ontem à noite com os candidatos a prefeito de Itaubaté. Hora certa para você agora, 6 horas 58 minutos. A gente volta daqui a pouco.